Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. Gente, no vídeo de hoje resolvi aqui, ó, abrir a câmera e mostrar para vocês qual foi a minha produção de hoje, gente. Hoje aqui é dia 31 de agosto de 2023 e agora são exatamente 9 horas da noite e antes de eu dar continuidade aqui na minha produção, eu resolvi mostrar aqui, gente, qual foi a minha produção aqui do dia de hoje, tá? O que é que eu crochetei. Então, vocês estão vendo aqui no fundo, ó, que já tem aqui uma passadeira. Ela ficou quase um metro, tá? Não chegou aí um metro, não. Faltou acho que 3 centímetros. Deixa eu... Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês, ó. Depois vai ter vlog aí direitinho, né? Para mostrar direitinho os detalhes, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, colocando ali na pontinha, passando aqui pelo meio, ó. Tá vendo? 99 centímetros, tá? Que mediu aqui essa passadeira. E essa passadeira, gente, é do kit, tá? Vai ser um jogo de passadeira e dois tapetes. Então, aqui, ó, já estão feitinhas aqui, ó, as bases, né? Para os dois tapetes que vai compor esse jogo, que vai para a Bárbara, tá? Minha cliente Bárbara, ela encomendou um caminho de mesa Letícia e esse jogo de passadeira, tá bom? Então, é... Eu vou finalizar os dois tapetes. Agora, já tá na altura mais ou menos aqui, tá vendo? Ó, quatro carreirinhas. Então, já passei aqui, ó, quatro carreirinhas, porque vocês sabem, né, que eu trabalho assim por produção. A passadeira eu fiz sozinha, mas agora, na hora da produção dos tapetinhos, eu gosto de trabalhar assim. O que eu faço em um, eu faço em outro. Então, agora, eu vou entrar aqui com a cor café com leite, vermelho e novamente o café com leite. Ou seja, essas três carreirinhas eu vou fazer em um tapete e depois em outro tapete. E é assim que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então, aqui, ó, já estão prontos, né, os tapetes, as bases. E eu quero, gente, mostrar para vocês um novo modelinho aqui de base de square que eu vi, gente, no canal da... By Fernanda Cabral, mas lá no canal dela, ela fala da onde que é. Só que eu esqueci, gente, eu não me atentei aí para pegar o nome da querida, que trouxe como novidade esse modelo de base e que eu achei, assim, sensacional. Mas eu vi no canal da By Fernanda Cabral, tá bom? Então, eu vou deixar marcadinho aqui o arroba da By Fernanda e, com certeza, vocês vão encontrar lá a videoaula lá no canal dela, tudo direitinho, tá? Mas são essas bases, gente. Olha só que graça. Aqui, as bases, elas são iniciadas, né, com os squares, tá vendo? Aqui são três squares, que você faz e vai unindo aqui, ó, um square no outro, ao invés de unir com o verdinho. E depois você passa o verdinho só fazendo o contorno, gente. Olha que lindo, tá? Tem alguns canais que já vêm mostrando aqui na plataforma alguns trabalhos, né, com essa base. E eu achei, assim, maravilhosa, sabe? Muito mais fácil, muito mais rápido de se produzir e econômico, né? Porque você não passa o verdinho aqui, ó, entre os squares, tá? Então, você passa ao redor e isso ganha aí uma agilidade. No comprimento, não perde muito, tá? Não perde muito, porque eu até mostrei na live, a diferença é apenas de um dedinho assim, ó, daquele que a gente passa, né, o verdinho entre os squares, pra unir os squares. E dessa forma aqui é muito mais econômica, ó. Então, eu já fiz aqui, ó, essas bases, tá? Para aqui dois pares, né? Aqui tem um parzinho e aqui mais um parzinho. Só que esse daqui vai ser até o próximo trabalho que eu vou fazer, ó, porque é uma passadeira e dois tapetes. Então, é um jogo, tá? Que vai ser pra minha cliente Débora. A Débora, gente, ela me encomendou aí uma mega produção, né? Fez uma mega encomenda de jogos de cozinha, pares de tapete e jogos de banheiro. Tudo pra entregar pra ela em outubro. Então, o ateliê aqui, ó, tá recheado de produção da Débora. Eu só intercalei aqui fazendo essa produção pra Bárbara, né? Que tem algumas produções menores, né? Algumas encomendas menores. Mas essa mega encomenda aqui da Débora já tá a todo vapor. já fiz bastante peças. Em breve vocês verão aí. Acredito que eu não tenha liberado ainda nenhum vídeo dessa nova produção, essa nova encomenda da Débora, tá? Mas em breve vocês vão já começar a ver, acho que a partir de segunda-feira, segunda ou terça-feira, vocês já vão começar a ver a produção da Débora, tá? Então, gente, olha só. Eu trouxe a minha produção de hoje e também, gente, eu vim aqui pra falar com vocês sobre uma rifa que eu estou passando. Até o momento eu estava anunciando ela apenas na live, tá? Mas a partir desse vídeo eu vou começar a falar sobre essa rifa, que são, gente, 15 peças, tá? 15 tapetes. Esses modelos de tapete que eu trago aqui, né? Grande variedade, graças a Deus. Então, são... Vou até pegar um aqui, gente, ó. Que já é da Débora, né? Mas eu vou mostrar aqui. Esses tapetes assim, ó. Que medem aí em torno de 60 centímetros, tá? Modelos variados. Então, serão aí 15 peças, tá? Nesse padrão aí de 60 centímetros. E vocês vão poder também, o ganhador vai poder escolher assim. Lu, não quero todos os tapetes. Pode formar joguinhos de banheiro. Então, eu vou jogar, tirar lá, né? Os tapetinhos, produzir como joguinhos de banheiro também. Se o ganhador disser, Lu, eu quero que transforme as 15 peças em 5 jogos de banheiro, né? 3 peças. Tá valendo também, tá bom, gente? Vou deixar aqui ao lado a foto que eu tenho publicado no meus status, né? Sobre a propaganda aí, a divulgação dessa rifa. Então, nessa foto, vocês vão conseguir ver aí a chave Pix, tá? E, gente, vai ser feita da seguinte maneira. É 10 reais, custa 10 reais cada número, mas se você quiser comprar o combo, o combo é apenas 20 reais. Dá direito pra você escolher 3 números, tá? É o mesmo que comprou 2 números, levou o terceiro gratuito, tá bom? É dessa forma aí. Então, é o combo. Você pode comprar ou um número ou combo, tá? E aí, fazer o Pix, vai estar a chave Pix aqui ao lado, né? Tá passando aí. Você faz o Pix, entra em contato comigo pra estar escolhendo os seus números, tá bom? O sorteio vai ocorrer assim que eu conseguir finalizar a rifa, tá bom? Vai demorar ainda um pouquinho, né? Mas acredito eu que com a ajuda de vocês vai ser bem mais rápido, tá? Então, eu vou... Assim que eu terminar de passar, né? Todos os números, eu vou abrir uma live. Esse sorteio vai ser ao vivo. E, gente, a entrega é por minha conta, tá bom? Então, eu resolvi fazer isso pra estar aí dando um up aqui no meu ateliê e tudo mais, né? Eu achei essa forma bem bacana de estar levantando esse valor aí mais rapidinho pra estar colocando o rebaixamento no meu ateliê e tudo mais. E é dessa forma, tá bom? Tem que ter trabalho, né? Envolvido. Então, vai ter sim muito trabalho aqui. Serão 15 peças. Ou, se você não quiser, você foi contemplado no sorteio, você não tem interesse de pegar os tapetes, né? Pegar os jogos. Então, você vai poder estar escolhendo aí um Pix, tá? De 200 reais. E aí, o Pix vai ser feito na hora, tá bom? Vai ser feito na hora. Assim que terminar a live do sorteio, eu entro em contato com você. E aí, pego lá direitinho, né? A chave Pix e faço a transferência pro ganhador. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês possam, né? E queiram contribuir com essa rifa, tá bom? Vai ser bem bacana. Vocês vão estar me ajudando muito. E vão ter aí, né? A possibilidade de estar recebendo aí 15 trabalhos meus. Podendo escolher entre jogos de banheiro, como eu falei, né? Pares de tapete, tapetes avulsos. Ou o Pix de 200 reais, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem também aqui no canal, né? Já que eu tô falando de rifa. Então, eu vou falar sobre também a aba Seja Membro, tá? Eu tenho Seja Membro aqui. Atualmente, eu tenho pouquíssimos membros, tá? Mas o Membro, gente, é uma forma de você... O Seja Membro é uma forma de você estar ajudando o canal. Então, se você desejar ajudar o canal, clique aí nessa partezinha que tá escrito Seja Membro. Custa apenas 2,99. É descontado mensalmente, tá, gente? Não é sempre, não é toda semana, nada disso. É mensalmente. Então, uma vez por mês é debitado do seu cartão de crédito 2,99. E você pode deixar de ser membro a qualquer momento. Eu já, no dia de ontem, dia 30, eu já montei o grupo, tá? Dos membros da Lua. Então, se você quiser fazer parte aí dos membros da Lua, você vai se associar ou seja membro, entrar em contato comigo, que é pelo mesmo número, né, que eu tenho deixado sempre aqui nos meus vídeos. Você entra em contato, que eu vou te passar o link pra você estar entrando nesse grupo, tá? E lá nesse grupo, eu pretendo aí fazer muitas coisas, bater um papo legal com vocês, né, com os membros. Vocês vão ter aí fotinhos dos meus trabalhos com antecedência, assim, cada vez que eu finalizar um trabalho, eu vou estar tirando foto e colocando lá no grupo. Então, vocês vão receber as fotos em primeira mão. Vou estar compartilhando com vocês os preços, né, que eu estou vendendo as peças, os preços que eu compro o meu material, quanto que eu gastei. Então, vai ser uma conversa bem bacana lá pelo grupo. E eu vou fazer divulgação, tá, gente? Das meninas que têm canal aqui no YouTube, eu vou fazendo divulgação aqui nos meus vídeos, tá bom? Então, na próxima semana, já vou estar fazendo aí a divulgação do primeiro membro, né, do primeiro canal do membro, tá? E aí eu vou convidar, né, toda vez, pra que vocês conheçam lá também o cantinho, né, o canal de cada membro meu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero conseguir vender as rifas muito rapidinho, tá? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.